Hum, eles fizeram parte da nossa história. Na telinha, apareceram em várias novelas, em programas, em jornais e fizeram muita falta. Confira 50 famosos da TV Globo que partiram nos últimos dois anos. Curte, comenta, bloco social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo matando a saudade de 50 profissionais da TV Globo pelo diretor de teatro Adebal Freire Filho. Ele foi casado com ninguém menos que a atriz Marieta Severo. Ele fez um único trabalho na TV Globo, apesar de muitos trabalhos em vários canais de TV. Ele participou da minissérie Dupla Identidade de Glória Pérez na Globo em 2014, dando vida ao Otto Veiga. Ele faleceu aos 82 anos de idade, vítima de um AVC em 2023. Já a atriz Angela Rabelo fez muitos trabalhos na TV Globo, desde que estreou como Adea em Partido Alto, novela de 1984. Foi a Samira em Cambalacho, fez Bebê a Bordo, O Cravo e a Rosa, Flor e Bela também na Band. Seu último trabalho foi Um Lugar ao Sol em 2021. A atriz faleceu aos 73 anos de idade em 2023 e também atuou no teatro e no cinema. Uma grande atriz brasileira. Já o nosso querido ator, produtor, humorista Antônio Pedro fez de tudo um pouco na TV Globo. Fez a novela O Bofe em 1972, caça talentos com Angélica, a escolinha do professor Raimundo. Participou do Zorra Total, andando nas nuvens e grandes trabalhos na emissora. Ele partiu aos 82 anos em 2023 de insuficiência renal e cardíaca. Mas a gente vai lembrar dele sempre com muita saudade e carinho. Ele deixou saudade. E quem também está no nosso coração é Aracy Balambanian. Ela que foi a Cassandra de Sair Baixo, Dona Armênia de Rainha da Sucata. Brilhou em locomotivas e em muitos trabalhos da TV Globo. E claro, sempre esteve em nossa casa com muito carinho. A atriz nos deixou aos 83 anos em 2023 vítima de um câncer no pulmão. Ela não deixou filhos, mas foi um pouco mãe de todos nós. Concorda comigo? Nessa lista, não só atores, atrizes, mas também grande cineasta e jornalista. Arnaldo Jabor. Muita gente se calava em casa quando ele começava a falar no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Jornal da Globo. E tinha uma fala e uma frase, uma poesia como poucos. Ele nos deixou aos 82 anos de idade em 2022 vítima de um AVC. Lutou muito para continuar a viver e estar vivo na nossa boa lembrança. Já o nosso querido Batoré, claro que você lembra dele, de A Praça é Nossa lá do SBT. Foram mais de 20 anos trabalhando com seu Carlos Alberto. Mas ele fez também a novela Velho Chico da TV Globo em 2017. Foi um delegado e forte lá nas águas da Bahia de Sergipe. Ele partiu aos 61 anos de idade em 2022. Tratava um câncer, mas ele, na época, não queria que muita gente soubesse. Descanse em paz. Chegamos a Betito Tavares, que fez a novela Coração de Estudante, lá no início dos anos 2000 na TV Globo. Renato Góes e outros amigos sempre torceram para que ele um dia retornasse à TV, mas infelizmente não retornou. Ele teria sofrido esclerose múltipla nos últimos anos de vida e faleceu muito jovem. 42 anos de idade em 2022. Fica na nossa boa saudade. Quem também nos deixou jovem foi a atriz e cantora Cindy Mendes. Ela atuou na TV Globo na série Antônias, sucesso de 2004. Com Leila Moreno e muita gente legal, ela brilhou na TV. Partiu aos 34 anos de idade, muito jovem, no início de 2023. Muito se especulou sobre sua morte. Ela foi vítima de uma pneumonia. Que pena. Se Cindy Mendes encantou, imagina só essa pessoa. Cláudia Gimenez. De Aquele Beijo, a Escolinha do Professor Raimundo, Sete Pecados, Sai de Baixo, Haja Coração, As Filhas da Mãe, Zurra Total, América. Foram muitos trabalhos na Globo e mais de 30 anos atuando. Juro pra você que quando anunciaram sua morte, eu fiquei chocado. Cláudio Gimenez partiu aos 62 anos de idade em 2022. Na época, se especulou muito a causa da morte, ela foi vítima de um câncer. Que pena. Mas se teve alguém que fez sucesso na mídia brasileira e na TV nos anos 70, foi a atriz Dijanani Machado. Ela participou de A Grande Família, a primeira versão da TV Globo em 75. Estúpido Cupido, O Cafona, Rosa Rebelde. Foram muitos os trabalhos na TV até que ela se afastou da TV Globo e da mídia nos anos 1980. Muita gente queria saber notícias dela, mas ninguém conseguia. Ela faleceu aos 70 anos de idade em 2022. Mas se teve alguém que atuou na TV Globo foi Elisângela. A atriz estava nos primeiros anos do Plim Plim. Pois é, ela participou de O Clone, Titi Tia, Favorita, Rock Santeiro, Locomotivas, Senhora do Destino, Pecado Capital e Império. Foram muitos os trabalhos. Uma pena, ela ter falecido aos 68 anos em 2023, vítima de um infarto. Outra pena é que muita gente, por questões políticas, hoje nem mostra que um dia ela partiu. Chegamos a Emílio Pita, que também foi um ator daqueles que se dedicou realmente a vida inteira ao teatro. Na Globo, ele fez Belíssimo em 2005, Porto dos Milagres em 2001 e a novela Sonho Meu em 1993-94. Ele ainda brilhou no cinema em Os Normais, sucesso de 2003. Emílio Pita partiu aos 79 anos de idade em 2023, claro, deixando muita saudade. Heraldo Fontini ficou mais famoso com a personagem Lili. Pois é, atuou muitos anos na Praça Nossa do SBT. Ele também fez vários trabalhos no Multishow, em vários programas humorísticos e participou do programa Zorra Total da TV Globo. Heraldo Fontini foi vítima de um mau súbito, um infarto daqueles que ninguém esperava, aos 41 anos de idade, muito jovem, em maio de 2023. Lili foi uma grande personagem da nossa TV. Já outra grande atriz, com certeza, foi Françoise Furton. Ela ficou muito famosa no país inteiro quando protagonizou a novela Estúpido Cupido, em 1976. Mas fez Cuca Legal, Explode Coração, brilhou em várias novelas da Record, fez vários programas humorísticos e também era cantora, o que pouca gente soube. Ela lutou boa parte da vida contra um câncer que, infelizmente, ia e voltava e tirou sua vida aos 64 anos, em 2022. Gil Rocha foi um grande narrador de esporte na TV Globo e no Sport TV, que é o canal da TV Globo dedicado a esporte. Participou de três Copas do Mundo e três Jogos Olímpicos. Ele sempre atuava com os times do Paraná, estado onde ele morava com sua esposa, que também é funcionária da TV Globo. Gil Rocha partiu aos 63 anos de idade, em 2023, muito jovem, vítima de um infarto. Agora, se tem alguém que fez o Brasil chorar em 2023, foi a jornalista e apresentadora Glória Maria. Ela foi uma das jornalistas mais importantes da história da nossa TV. Ela abriu espaço para muita gente e muita gente sempre quis saber a sua verdadeira idade. Pois é, ela partiu aos 74 anos de idade, vítima de um câncer no cérebro. Deve estar agora brilhando no céu e a gente que ficou aqui com muita saudade dela. Concorda? Já Ilka Soares fez muitos trabalhos na Globo. Fez Locomotivas, Anjo Mal, O Cafona, O Boff, Chega Mais, Jogo do Amor. Foram muitos os trabalhos. Ilka foi uma das maiores atrizes dos anos 1980 e 90 na Globo. Partiu aos 89 anos de idade, em 2022. Ela foi uma das primeiras apresentadoras da TV brasileira. Você sabia dessa? Sim ou não? Já esse grande galã da nossa TV participou de Os Maias, Irmãos Coragem, a segunda versão, Sete Pecados, Onde Nascem os Fortes, Linha Direta e vários outros trabalhos. Ilha São Paulo era irmão de Irving São Paulo, um ator que fez sucesso em Mulheres de Areia, A Viagem, entre outros sucessos. Partiu jovem. Ele estava sofrendo com uma dor no braço e, infelizmente, foi encontrado sem vida aos 59 anos de idade, em 2023. Grande família de grandes atores. Já Isaac Bardavi ficou o mais famoso por sua voz. Foi a voz de Wolverine por mais de 30 anos, do X-Men. Mas ele na Globo fez Escravizaura, a primeira versão, O Cravo e a Rosa. Além do Horizonte, Chico Anísio Show, A Padroeira. Na Record, O Rei Davi e Escravizaura. Desejo foi um dos grandes sucessos dele na TV. Partiu aos 90 anos de idade, em 2022, com problemas respiratórios. Mas a gente vai lembrá-lo com muita saudade. Jandira Martini brilhou em O Clone. Brilhou em América. Fez muitos trabalhos, principalmente no teatro brasileiro. Era amiga de todo mundo. Fez Éramos Seis no SBT. Uma grande versão dessa história. Partiu aos 78 anos de idade, em 2024, vítima de câncer no pulmão. Tá brilhando no céu e deixando a gente, com certeza, com muita saudade. Chegamos, então, a Jô Soares, que dispensa a apresentação. Ele, que foi humorista lá nos anos 1980, deixou a Globo, foi para o SBT, apresentaram o Jô Soares 11 e meia. Retornou a Globo com o programa do Jô, lá no início dos anos 2000. E, claro, foi um grande ator, humorista, escritor. Fez de tudo um pouco na cultura. Partiu aos 84 anos de idade, em 2022, deixando muita gente dos programas de entrevista. Claro, todo mundo órfão. Chegamos a José Carlos Sanches, que muita gente lembra dele. Claro, na novela Por Amor. Mas ele também brilhou em sucessos como Que Rei Sou Eu. Por que não? Amor com amor se paga. Ele foi encontrado sem vida, aos 67 anos de idade, em 2022, em Copacabana. Até hoje, especula-se muito por sua morte. Mas eu quero lembrar, que a gente deveria lembrar mesmo, era sobre os grandes trabalhos que ele fez na TV. Uma das primeiras atrizes poderosas e negras da TV brasileira foi, com certeza, Léa Garcia. Participou de Anjo Mal, A Escrava Isaura, as duas versões, da Globo e da Record. Também fez Abolição, Pacto de Sangue, na Rede Manchete, Helena e muitos trabalhos, claro, no cinema, no teatro e na TV. Léa Garcia partiu aos 90 anos de idade, em 2023, vítima de um infarte, quando recebia um prêmio engramado por sua carreira. Já Lolita Rodrigues foi a primeira mulher a aparecer na TV e cantar o hino da TV brasileira. Ela, sempre amiga de Hebe Camargo, de Nair Belo, deixou realmente todo mundo órfão. Ela participou de Sassaricando, um dos maiores sucessos seus na TV. A Viagem, a primeira e a segunda versão, Cubana Khan, Direito de Nascer, Uga Uga, foram muitos os trabalhos. Nos deixou aos 94 anos de idade, em 2023. Quanta saudade. Lúcia Hipólito era uma das meninas do Jô. Quando tinha o programa do Jô Soares, ele sempre tinha uma temporada para falar sobre política, para falar sobre vários assuntos e convidava grandes jornalistas. Lúcia atuou também na Globo News. Ela partiu vítima de câncer em 2023 e muita gente diz que ela foi um grande espelho para qualquer jornalista que fale de política no Brasil. Que descanse em paz. Já a nossa querida e linda humorista, comediante, atriz, Márcia Manfredini, dedicou grande parte da sua vida ao cinema e ao teatro. Na TV, foi a Abigail de A Grande Família durante quatro temporadas. Também fez Eu Sou Brasileiro, participou de algumas novelinhas do SBT, claro, muita criança lembra. E partiu aos 62 anos de idade, em 2022. Como era talentosa essa grande Márcia Manfredini. Já no esporte, Márcio Guedes atuou no Globo Esporte e no Esporte Espetacular da TV Globo nos anos 70 e 80. Passou pela rede Manchete, por vários canais pagos e, de vez em quando, voltava a Globo para falar um pouco mais sobre esporte. Ele nos deixou aos 75 anos de idade, em 2023, infelizmente vítima de uma hepatite C. Grande jornalista, grande nome do esporte brasileiro. Já ela, Maria Carmen Barbosa, foi grande escritora. Fez A Lua Me Disse, Salsa e Merengue, Lua Cheia de Amor, Os Ausentes, Toma Lá Da Cá, Delegacia de Mulheres e também escreveu Sai de Baixo entre vários trabalhos na TV Globo. Foi muito amiga e parceira de Miguel Falabella e foi casada com o ator D'Artagnan Júnior. Ela faleceu aos 73 anos de idade, em 2023, vítima do mal de Alzheimer. Se ela partiu, suas histórias vão continuar aqui. Já Maria Fernanda foi uma atriz fabulosa, considerada uma das mais lindas da história da TV brasileira. Na Globo, seus trabalhos mais marcantes foram Gabriela, lá nos anos 1970, e também a novela Pai-Herói. Ela se afastou da TV durante um bom tempo e nos deixou aos 96 anos de idade, em 2022. E o público da Globo sempre perguntou, cadê a bela Maria Fernanda? Eu acho que aconteceu a mesma coisa com quem curtia as novelas dos anos 70, 80 e 90, com Maria Helena Dias. Ela participou de Tieta, Água Viva, Grande Teatro Tupi, Elas por Elas, Mário Fofoca, Banzo, Anjo de Mim, foram muitos os sucessos. Ela era muito querida pelo público. Nos deixou em 2023, aos 88 anos de idade. Claro, muita gente não esquece dela em Elas por Elas, na primeira versão da TV Globo, nos anos 80. Já Maria Lúcia D'Au participou de Anos Rebeldes, Anos Dourados, Salsa e Merengue, Espelho Mágico. Bom, foram muitos seus trabalhos na Globo, principalmente nos anos 70 e 80. A atriz viveu seus últimos dias no retiro dos artistas no Rio de Janeiro. Nos deixou aos 80 anos de idade, em 2022. Sempre foi considerada uma das mulheres mais elegantes e bonitas da TV brasileira. Chegamos então a Marilu Bueno. Pois é, muita gente lembra dela com muito carinho e com muita vontade de rir, porque foi assim que ela fez com a gente. Participou de Sassaricando, Guerra dos Sexos, Estúpido Cupido, de Corpo e Alma, O Noviço, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bom, são muitas as histórias. Ela também era produtora de teatro e cinema. Marilu nos deixou aos 82 anos, em 2022, vítima de uma cirurgia que não deu certo. Já ele, o Mário César Camargo, participou de vários trabalhos. Super Max, seu último em 2016. Chapa Quente, Insensato Coração, Água na Boca, Amor e Intriga, Cidadão Brasileiro Sob Nova Direção. O artista paranaense, que sempre aparecia por São Paulo e Rio em trabalhos na TV Globo, nos deixou aos 72 anos de idade, em 2022. Um grande ator brasileiro. Chegamos então a um senhor, um doutor, alguém que entendia muito da dramaturgia nas novelas, no cinema, no teatro, Milton Gonçalves. Ele que até se arriscou na vida política, mas fez sucesso em Irmãos Coragem, Sima Moça, Pecado Capital, O Bem Amado, A Cabana do Pai Tomás, entre vários trabalhos na emissora. Pois é, ele era um senhor porque todo mundo entendia que o Milton foi um dos maiores atores da história da nossa TV. Ele partiu aos 88 anos de idade, em 2022, vítima de um AVC. Neuza Maria Faro também foi daquelas artistas que se dedicaram muito tempo ao teatro. Mas na TV, quando participou de Alma Gêmea, ela fez muito sucesso. Também fez Amor à Vida, O Profeta, Morde à Sopra, Direito de Nascer, Caras e Bocas, fascinação no SBT. Neuza Maria Faro partiu aos 78 anos em 2023. Mas você lembra de Osvaldo, Não Fale Assim com a Mamãe, de Alma Gêmea? Grande sucesso. Já a Palmeirinha, claro, dispensa apresentações. Ela estreou na TV brasileira com mais de 60 anos e divorciada, no Note a Note com Ana Maria Braga na Record. Ela, claro, muita gente lembra na Gazeta e em vários canais, mas foi jurada do GNT e também participou de alguns programas da TV Globo. Palmeirinha nos deixou órfãos aos 91 anos de idade, em 2023. E até hoje, a gente lembra desse sorrisão com carinho. Já Paulo Isse fez muito sucesso em Selva de Pedra, versão de 1986 da TV Globo. Participou de Rabo de Saia, Jerônimo, o primeiro herói da TV brasileira, anarquistas graças a Deus. Fez O Cravo e a Rosa, Alma Gêmea, entre grandes sucessos. Ele tinha 81 anos de idade quando nos deixou em 2023. E, claro, a gente também vai lembrá-lo com muito carinho. Mas eu tenho certeza que desse cara você não esqueceu. Pedro Paulo Rangel, de O Cravo e a Rosa, de Pedra Sob Pedra, TV Pirata, Engraçadinha, O Noviço. Fez o primeiro nu da TV brasileira em Gabriela, lá nos anos 1970. Saramandaia, A Indomada. Muitos dos sucessos. Pauliana, de Vale Tudo, partiu aos 74 anos de idade em 2022, vítima de um enfisema pulmonar. Claro, a gente torceu por ele e torce agora com ele no céu. Regina Viana foi uma das maiores atrizes dos anos 1970 da TV Globo. Ela participou também de Gabriela e fez Dancing Days, um grande sucesso. Era considerada uma grande e elegante atriz brasileira. Ela se afastou da TV lá nos anos 1980 e faleceu em Porto Alegre, aos 81 anos de idade, em 2024, vítima de um AVC. Quem a viu na TV disse que ela era muito elegante. Já Ricardo Pereira, quando faleceu, era correspondente da TV Globo e diretor do jornalismo em Portugal. Ricardo foi um dos grandes jornalistas pioneiros dos anos 1980 em fazer reportagens internacionais. Ele tinha 73 anos de idade em 2023, quando partiu. Quando nos deixou, foi muita tristeza na Globo. Ana Maria Braga, Pedro Bial, muita gente disse que ele era um grande profissional e grande amigo. A nossa querida Rita Lee. Bom, será que você é da época que achou que ela só era cantora? Não era. Ela era também escritora e foi atriz. Participou de novelas como Top Model na TV Globo nos anos 1980 e 90. Fez também vamp e sempre que era convidada para atuar em séries e filmes, fez muitos trabalhos. Rita Lee partiu aos 75 anos de idade vítima de câncer em 2023 e a gente ficou com saudade. Saudade, claro, eu sinto e acredito que muita gente sente do Sargento Pincel, o Roberto Guilherme. Um dos maiores comediantes, atores e humoristas da nossa TV. Ele brilhou desde os anos 1970 na Rede Record. Nos deixou aos 84 anos de idade em 2022, infelizmente vítima de um câncer. Está no andar de cima, mas a gente olha para ele com muita saudação de carinho, claro. Grande ator, grande apresentador, músico, cantor que encantou gerações foi o Rolando Boldrin. Ele com sua música Caipira, bom, brilhou no som Brasil. Será que você lembra lá dos anos 1980 com Lima Duarte mostrando as coisas à terra? Pois é, Rolando nos deixou aos 86 anos de idade em 2022 com insuficiência renal. Está no andar de cima, mas a gente continua amando. Roseli Dinamite foi em Chacrete. Ela era considerada uma das mais belas dançarinas e bailarinas do seu Chacrinha. Pois é, ela agora está com ele. Será que está fazendo um cassino lá em cima? Nos deixou aos 71 anos de idade em 2024. Nos últimos anos, só aparecia na TV em grandes lembranças e saudades. Fez muita reportagem legal. Chegamos a Rubens Caripé, que fez grande sucesso na TV Globo lá em 1993, na novela Fera Ferida. Também participou de Anos Dourados entre vários trabalhos, seja no SBT, em Fascinação, ou em sucessos da Netflix, como Cidade Invisível. Rubens Caripé partiu jovem, 56 anos de idade, em 2022, vítima de um câncer. Ninguém esperava ver um grande ator e galã partir tão cedo assim. Chegamos a Suzana Naspolini, que foi uma grande jornalista de muitas reportagens legais da Globo no Rio de Janeiro. Mas todo mundo, todo o Brasil, a conhecia por seu talento. Ela perdeu o marido super jovem, o Maurício, que trabalhava no esporte da TV Globo e da Record. Ela lutou durante quase toda sua vida contra um câncer e partiu aos 49 anos de idade, em 2022. Seu sorriso e sua alegria encantaram gerações. Suzana Fahine fez sucesso em A Favorita, em novelas dos anos 1980, como A Gata Comeu. Estava na Globo desde os anos 1970 e era uma das mais experientes atrizes brasileiras. Subiu por andar de cima aos 89 anos de idade, em 2022. Mas eu acredito, tenho certeza, que a gente ainda vai vê-la muito e vale a pena ver de novo, já que deixou muitos trabalhos na história da nossa TV. Chegamos então a Zé Celso, que foi um dos maiores atores e diretores do teatro brasileiro. Mesmo tendo aparecido somente em uma novela, Cordel Encantado, de 2016. Mesmo aparecendo pouco na TV, todo mundo o conhecia e todo mundo o respeitava. Tomara que o seu teatro ou oficina ainda fique em São Paulo, brilhando por muitos anos, décadas e, quem sabe, centenas de anos. Para todos eles que apareceram nesse vídeo, aquele nosso carinho, um aplauso. E a gente, ou nossas gerações, não vão esquecê-los tão cedo. Curte, comenta, compartilha, deixe sua mensagem, aperta no sininho agora. Bloco Social.